A gente tem, não sei viver, não sei como irei viver sem a presença diária de cada um de vocês tornando um prédio, uma instituição de ensino. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas que edificaram esse trabalho todos esses anos. Sem direitos, saudades, não sei como irei viver sem vocês, não sei como será, mas sei como foi. E importa muito mais aquilo que fomos do que aquilo que seremos, porque aquilo que fomos nunca mais será apagado. E fomos uma equipe maravilhosa, vencedora, batalhadora, apaixonada, que fez do nosso ofício uma maneira de transformar a vida das pessoas. Em nome do Magnético Reitor, declaro encerrada essa sessão de tomeira de palestras. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL